Sem delongas, tá aqui as rodas, família. Essa roda aqui, essa daqui e essa daqui. Esses três jogos de roda aqui é a área 18, tá? Deixa eu colocar aqui na frente do carro, vamos ver como que fica, se vai ficar legal ou não. Tem gente que gosta, eu não curto. Isso aqui é o que eu mostrei pra vocês lá. Quer ver? Tá aqui, ó. Olha essa roda aqui. Olha essa roda aqui. Olha onde eu estou. Tô na Speed, maior loja de roda de Presidente Prudente e região. Salve, rapaziada. Beleza? Começando mais um vídeo no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeozão aqui no Paulinho da Speed, nosso parceiro de sempre aqui dos nossos projetos, certo? Então, galera, é o seguinte. Vou mostrar pra vocês aqui algumas opções de roda que tem aqui, semi-novas, tá? Caso dê certo, se vocês achar que é legal. Já vou ler esses comentários aqui, qual roda vocês acham que vai ficar mais da hora na Paraty. Já catei alguma delas, coloquei lá embaixo. Deixa eu ver se dá pra ver. Olha lá, ó. Já coloquei lá embaixo. Ô, o iPhone embaçado, hein? Fala a verdade. Muita coisa maravilhosa, hein? Gravar com o iPhone é bom demais. Já coloquei as rodas lá no chão. Vou lá agora mostrar pra vocês. A Paraty tá ali. Vamos ver o que vocês vão achar, mano, dessas rodas. Se vocês vão achar legal ou não. Aqui, ó, tem muito pneu. Chegou muito pneu. Inclusive, se você quiser, mano, comprar roda, pneu, fazer rolo, negócio, igual as rodas que tá ali embaixo, são rodas usadas, certo? São rodas usadas. Que o parceiro Paulinho da Speed fez negócio com a molecada, pegou na troca, etc. Então, aí, ele tem essas rodas aqui. Vou ver com ele qual que dá pra gente utilizar na Paraty, pelo menos por enquanto. Já falei pra vocês, eu não vou colocar nada exclusivo. Quero gastar o mínimo possível, mas montar um projetinho bacana pra vocês aí. De preferência, rodas aro 18, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Pneu acabou de chegar, tá? D20, ó. 205, 30, 20. Entre outros mais aqui, eu sei que aqui tem muito pneu, mano. O que que é isso aqui? Isso daqui já é um pouco mais, ó. Deve ser 205... É... Não, 195, 40, 17. Cara, muito pneu, muito pneu. Todos os pneus novos, certo? Garantia, muito top. Bastante jogo de roda, ó. Tem rodas... Essa aqui é roda nova. Aqui tá sujo mesmo, gente. Igual o pão, né? Aí, ó. Coeira aqui é demais, ó. Precisa dar uma lavada nessas rodas, hein, Paulinho? Por favor, ó. Tem roda lá. Gente, olha a quantidade de pneu aqui. Não pare. Isso aqui é só de hoje. Só de hoje. Não para. Muita gente vem aqui, adquira os pneus, já troca, entendeu? Olha só a quantidade de roda que tem aqui, mano. Ô, nossa. Tô vontade. Tem uma bem ligada só pra colocar essa roda, hein? Essa roda é top. Top, 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 top. Então, família. É muitas rodas, mano. Muito, 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 muito. Eu vou ser bem sincero pra vocês, ó. Eu queria muito colocar na Paraty o Orbital 18. Mas eu não sei o que tá acontecendo com essas rodas. Mas eu não sei o que tá acontecendo com essas rodas. Que elas estão... Nossa, tem um monte de pneu aqui, ó. Elas estão muito difíceis, família. Muito difícil mesmo pra encontrar. Pra você fazer negócio. As rodas estão bem complicadas de achar, viu? Vamos descer lá embaixo. Eu vou estar mostrando pra vocês as rodas pra vocês escolherem aqui. Vai deixando nos comentários, por favor. Vai deixando o like aí pro vídeo. Pra tá fortalecendo a gente. Certo? Os meninos estão trabalhando aí, testando o carro. Fazendo todas as paradas. Olha só a quantidade de rodas usadas que tem aqui. Tem muito jogo de rodas usadas, ó. Muito jogo de rodas usadas. Até jogado, gente. Tem roda aqui pra... Tudo que antecanta aqui, você vai achar a roda aqui no Paulinho, mano. E aí, Dadá? Dá um salve. Olha o Dadá lá, ó. Fazendo alinhamento do carro. Olha o menino que mora logo ali. Outro parceiro também. Da hora. E aí? Aí é o seguinte, ó. Olha os pneus aqui de quê, gente? Aquelas caminhonetes que os caras gostam de levantar. Andar com esse pneuzão, ó. Gente, antes de mais nada. Olha o número daqui, ó. O DVD é 18, tá? 3906-5706. Ou então procura lá no Instagram. Speed, tá? Centro Automotivo. Vamos lá, então. Sem delongas, tá aqui as rodas, família. Essa roda aqui. Essa daqui. E essa daqui. Esses três jogos de roda aqui é a área 18, tá? Deixa eu colocar aqui na frente do carro. Vamos ver como que fica. Se vai ficar legal ou não. Dá pra ter uma ideia mais ou menos, ó. O que ela funciona. Vamos ver como que fica. Deixa eu ver. Aí, ó. Com essa roda, como que ficaria. Deixa eu ver assim, né? Pode ser mais ou menos. Aí, ó. Tem que baixar, né? E a outra. Poderia, talvez, ser esta, né? Você vai ver. Pode ser as duas rodas. Ficaria melhor. Eu acho que essa aqui. Ficaria melhor a 18. Mas acho que não dessa cor. Pratinha, né? Depois que baixar o carro, tudo muda. Aquela lá também é 18. Eu ia pegar elas, mandar reformar e usar essas rodas. Vai sair um preço mais acessível. Olha esse pneu. Tá zero. Ali o pneu tá ruim, mas aí provavelmente o pneu ia colocar tudo novo, né? Não posso pegar o pneu novinho. Então, vamos lá. Vê o que vocês acham. Tem essa daqui. 18. Tem essa daqui, 18. E tem aquela ali, 18. Não vou pôr nada de roda 20, tá? Não vou pôr roda 20, porque... Ah, tem essa daqui de outra cor, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Não vou pôr 20, porque vai dar trabalho. Ficar ajustando muita coisa. Eu já quero fazer o quanto mais simples, melhor. Eu quero focar no som. O quanto antes. Ó, tem essa outra aqui. Deixa eu ver se ela é 18 mesmo. É 18. Aí, ela é escura já, ó. É 18, ó. 18. 18. Aí, ó. Tem essa daqui preta. E é isso aí, ó. Tem outra ali que ela ia se encostar. Não sei. Eu acho que a que ficaria mais legal seria uma dessas duas aqui da frente. Ou essa daqui. Ou aquela ali. Então, eu preciso que vocês comentem aí pra gente escolher qual delas que ficaria mais da hora na Paraty. Certo? Então, é isso. Já vai deixando o likezão pro vídeo. Deixa eu ver se tem outras rodas aqui. Seminola. Vou mostrar o que tem aqui na parede. Aí, eu quero que vocês comentem. Como vocês conhecem mais do que eu pelos nomes. Dá uma olhada, ó. Tem esses daqui. Ó, mais roda usada. Onde você vai que tem roda usada? Essa aqui é nova, eu acho. Tem essas daqui. Ah, tem uma aí que eu queria mostrar. Eu pensei até em furar a campana. Tá ligado? Eu pensei em furar. Porque a gente sabe que os modelos mais bonitos costumam ser cinco furos. Porque a furação fica certinho no desenho da roda, dessa parada. E aí, Zé. Mano, não gosto dessa roda aqui. Tem gente que gosta ou não curta. Essa aqui é que eu mostrei pra vocês lá. Quer ver? Tá aqui, ó. Olha essa roda aqui. Desculpa aí, o vento tava aqui, o ventilador é terrível. Olha essa roda, mano. Eu acho essa roda muito bonita, velho. Cinco furos. Olha lá, quatro furos. Ah, tem Starmark também. Starmark chama? Não sei, Starmark. Não sei o que falar o nome. E tem essas daqui também, ó. As Eurovan. Tá? Tem essas daqui. E tem aquelas ali. Só que aquelas ali é 17. Se eu não me engano, é 17. Não é, é 17. Tem as Eurovan aqui. Pô, parecendo 20, esse Eurovan, mas é 18, é 18. E essas daqui também não animam, não. Certo? Eu queria mesmo era Orbital, se tivesse. 18. E eu gostaria muito. Esse aqui, ó. 18 também, ó. Essa 18 aqui também. Provavelmente ficaria top. Então, vai escolhendo aí qual roda ficaria da hora na Paraty. Certo? Vai ficar bonito. Caramba, olha a finura, né? Ó. Aí sim. Certo? Então é isso, minha família. Vai deixando o likezão pro vídeo. Se gostou do vídeo, inscreve no canal se não é inscrito. Ativa esse link com a notificação. Fortalece nós. E vamos embora escolher qual roda a gente pega pra colocar na Paraty. Alguma dessas rodas aqui. Esperar o Paulo enxergar e vamos ver com ele. Como é que é de cliente? Vamos ver qual que é da loja, qual que não é e que negócio dá pra gente fazer. Valeu? É nóis. E fui. E aí E aí